Olá, meu amigo e amiga. A estratégia principal do estelionatário é induzir a sua vítima a algum tipo de erro, mediante uma fraude, uma artimanha, uma malandragem que faz com que a pessoa fique iludida e não perceba que ela será lesada no passo seguinte. Infelizmente, na política, na história da humanidade, muitos estelionatários chegaram até postos importantes e fizeram muito mal às sociedades, aos seus povos e no Brasil também não é diferente. Só que aqui no Brasil, os estelionatários agem com requintes das trambicagens que a gente nunca imaginou. E hoje eles ainda estão em curso aqui no nosso país, tentando despolitizar a sociedade, distrair a atenção da sociedade, para que a sociedade não perceba o que realmente está acontecendo na vida concreta de todos nós. Mas nada como termos aqui esse nosso espaço para jogarmos luzes sobre esses personagens, os seus comportamentos, desmascará-los, até para ajudar outras pessoas a despertarem desse tipo de processo ilusório. Quando o estelionatário está em curso e você revela que a vítima será lesada, a vítima tem o direito, ela pode escapar. Pois bem, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo no Brasil hoje, algumas situações absolutamente inusitadas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e se puder se inscreva também aqui no nosso clube de membros. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, nós estamos vendo aqui no nosso país um processo de retomada de discussões dentro do mundo da racionalidade. Mas a coisa não está muito fácil não, porque nós tivemos aqui o nosso país extremamente adoecido, depois de décadas de militância, de ativismo político e econômico dos grandes veículos de comunicação, de forças muito poderosas, uma parcela da sociedade foi facilmente abocanhada, ela se transformou em refém de estelionatários. Bom, nada como a gente relembrar que esse tipo de estratégia de sequestrar a mente de um povo, de iludir o povo, de jogar o povo num processo de destruição, essas estratégias já são identificadas lá atrás. Bertold Brecht, dramaturgo alemão que morreu em 1956, escreveu um texto que é considerado um poema, chamado Analfabeto Político, muito atual para todos nós aqui no Brasil. Diz o texto do seu poema, ou das frases aqui que são apresentadas, né? O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe, o imbecil, que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio e exploradores do povo. Aqui tem uma foto aqui do Brett, eu acho essa foto aqui dele muito bacana, transmite uma coisa muito legal, tem uma ironia, eu gosto muito desse olhar dessa foto aqui do Brett. E aí quando a gente lê o texto do Brett e vê as publicações daquele que ocupou a presidência do nosso país e procura entender também quais foram os processos que possibilitaram que uma figura tão ignorante quanto ele, que eu costumo chamar de o apedeuta, o apedeuta é o ignorante raiz, é o ignorante profundo. Então é um negócio que causa interrogações em todos nós. Hora por outra a gente vai vendo fenômenos parecidos como aqui na Argentina. Na Argentina não podemos dizer que a figura lá é um apedeuta, o Milley, mas ele é uma espécie também de estelionatário que levou a parcela muito importante do povo argentino para um processo ilusório e agora eles estão pagando muito caro, a gente vai conversar várias vezes sobre o que está acontecendo lá. Estamos acompanhando também. Mas aí o apedeuta morra da nação publicou hoje um texto mais longuinho, que certamente é coisa do Carluxo, mas ele corrobora ali. Disse um trecho aqui no texto, do texto, né? As minorias enxergam na esquerda a solução de seus problemas reais ou imaginários. Ao contrário da direita que deseja o fim das saidinhas, o endurecimento das penas, o combate à ideologia de gênero e não a liberação das drogas ou aborto. Ou seja, se coloca uma série de pautas colaterais ao que de fato importa nas vidas reais das pessoas. As pessoas não têm mais emprego ou menos emprego, conseguem um financiamento para comprar sua casa ou adquirir um carro ou para viajarem em função dessas pautas colaterais. No entanto, elas induzem muitas pessoas a votarem justamente naqueles que decidem sobre o que será a sua vida concreta, a sua vida real. Daí o Brecht dizer que o analfabeto político, aquele que não entende os processos políticos, ele acaba sendo refém desse tipo de estelionatário, que é o que está em curso aqui no Brasil, ainda infelizmente em muitos cantos. E esse comportamento da figura do inelegível, que fez com que nós tivéssemos tanto envenenamento da sociedade aqui no nosso país, de várias parcelas, acarretou e acarreta esse tipo de situação, que a gente tem que combater sempre, que eu comentei aqui com vocês. Mulher é agredida por cliente em restaurante no Recife a usar banheiro feminino. Pensou que era uma mulher trans. Então, já comentei com vocês, a esposa do agressor foi ao banheiro, achou que lá no banheiro tinha uma mulher trans. E aí, o que fez? Fala para o marido bem, tem uma mulher trans lá no banheiro. Isso aí me chocou. Aí o cara vai para lá, fica escoltando a mulher sair do banheiro. Quando sai, agride a mulher, espanca a mulher, quebra os óculos da mulher, ela ficou machucada. Só que tem um problema para essa criatura, para o agressor. Ele já foi identificado. Aqui nós temos, polícia identifica o homem que agrediu mulher em restaurante. O nome da peça é Antônio Felipe Rodrigues Salmento de Sá. E a imagem da criatura é essa aqui. Então, o fofinho já foi localizado. E por que ele foi localizado? Porque ele é um quanto mais agressor de mulheres. Três ex-mulheres do indivíduo foram até a delegacia de polícia para dizer que o agressor é essa figura. Então, agora ele está muito encalacrado. Ainda não foi preso, pelo que eu estava pesquisando até agora. Mas a carinha dele já está aí. E como ele já tem outras capivaras atrás dele, outras pencas, ele vai responder por essa de uma forma ainda mais contundente. E aí, gente, é crime inafiançável, tá? Então, a situação para ele... Enfim, eu pergunto a vocês, esse tipo de comportamento, ele está se identificando com quem? Com o campo da esquerda, o campo progressista, os humanistas, os civilizados? Não, nem com os religiosos, né? Então, a pessoa religiosa não vai fazer esse tipo de ato absolutamente desumano, absurdo, abjeto, né? Enfim, mais coisas se sucedem em função desse envenenamento, como nós todos sabemos. Em briga por herança, homem mata três da mesma família durante o ser de Natal e deixa quatro pessoas feridas. Gente, isso é um caso muito grave. Alguém que estava envenenado também com essa ideia de se comprar uma arma, de fazer justiça com as próprias mãos. Os veículos de comunicação tinham que tocar o dedo na ferida, de uma forma mais contundente. Mais assuntos. Um ano após crime, bolsonarista real pela morte do tesoureiro do PT em Foz do Guaçu ainda não foi julgado. Eu estou acompanhando sempre esse caso, porque esse assassino também é um resultado desse discurso de envenenamento, discurso de ódio aqui no nosso país. Caso de Enivaldo. Um ano após o homem ser morto, asfixiado pela PRF, viúva diz que filho ainda não sabe que o pai foi torturado. O envenenamento chegou nas instituições, de tal modo que a gente vê esse tipo de comportamento, né? Agora esperamos que a PRF reflita muito na formação dos seus quadros para respeitar os seres humanos aqui no nosso país, né? Bom, e aí mais um desdobramento, né? O Iderson Nunes defende criação de lei Jéssica Vitória após morte de jovem em fake news. A gente ouviu o depoimento dele? Muito interessante. Ele expôs ali algumas questões pessoais dele também. Um depoimento de 10 minutos mostrando que ele de fato acabou sendo vítima também desse tipo de crime, né? Na internet, de se fazer divulgação de notícias falsas. Isso está deixando a direita extremamente preocupada. Por quê? Porque eles temem que as pessoas sejam obrigadas a serem responsáveis por aquilo que elas fazem nas redes sociais. Eles não querem ter o seu CPF atrelado às suas páginas. Eles não querem ser identificados. Eles querem protelar qualquer tipo de sanção criminal e civil. Mas só que esse tipo de episódio está servindo até para murchar, né? Esse tipo de ímpeto de distrair as pessoas aqui em nosso país. E aí entrando para alguns assuntos concretos aqui. Ministro diz que eleitor de Bolsonaro acorda aos poucos e já reflete sobre avanços de Lula. Olha, a declaração foi do secretário-geral do governo, é o Márcio Macedo. Gente, esse tipo de pensamento é entendimento perigoso e falso. Porque para que se tenha aqui no Brasil um desenvenenamento das pessoas, uma desintoxicação, é necessário que o Brasil tenha um governo excepcional. Um governo, mais ou menos, um governo que dependa de muita propaganda, não vai mudar as pessoas, o que elas pensam sobre o governo, sobre o presidente da república. Então esse tipo de comportamento, de percepção, é uma grande armadilha. Tem que se partir para enfrentamento, para explicação, enfrentamento que eu digo nos embates, né? Muita comunicação do governo, do presidente da república. O presidente da república tem que ser um agente politizador, daí para fazer contraste com esse ambiente todo de despolitização que a gente teve aqui no Brasil. E aí, situações concretas também que, aí francamente, né? A gente tem que fazer aqui, infelizmente, algumas críticas aqui a uma pessoa muito bacana, que é o senhor Fernando Haddad. Medidas alternativas à desoneração da folha devem ir para o congresso até quinta-feira, diz Haddad. Todos nós sabemos que 17 grandes grupos aqui em nosso país, ou áreas, fizeram um lobby gigantesco para que elas não pagassem impostos sobre a folha de trabalhadores, como as outras empresas todas. Dentre esses grupos interessados estão os de mídia, como as organizações Globo. Fizeram, fizeram, fizeram e derrubaram lá o veto do presidente Lula. E, portanto, o governo vai deixar de arrecadar uma montanha de dinheiro por conta dessa desoneração. Aí o Haddad teve que ir atrás, né? Vamos atrás de recursos para tapar esses buracos aí do orçamento. E aí o que o Haddad faz? No mesmo dia que se tem um anúncio que a Petrobras reduziu 30 centavos do preço do diesel, o Haddad vem a público dizer que o governo vai voltar a taxar o diesel. Gente, tem uma coisa, é inacreditável, né? Porque tirou qualquer tipo de abordagem positiva de um fato muito positivo que aconteceu. O Haddad ficou explicando, olha, no final da história o diesel vai ficar mais barato, aliás, o ano de 2023 inteiro fez com que os preços dos combustíveis aqui no nosso país fossem mais baixos do que no governo Bolsonaro. E não foi pouca coisa, não. 20%, 21%, 15%, enfim. Mas aí esse tipo de comportamento do Haddad dá espaço para esse tipo de cretinice aqui da extrema direita. Tudo bananinha pública. Imagina que o liberal que viu o PG na economia e Caio Andrade na Petrobras, olhando esse show de subsídio mais aumento de imposto. Aumento de imposto, né? O pai dele simplesmente lesou o povo brasileiro fazendo uma isenção artificial via medida provisória para ver se vitaminava a quantidade de votos no seu processo eleitoral. Isso é um verdadeiro estelionato. O Lula reeditou essa medida justamente porque está precisando rearrumar todo o processo econômico aqui no nosso país. Mas essa desoneração dos combustíveis termina agora dia 31 de dezembro, sem o Lula precisar fazer nada, sem o Haddad fazer nada, porque era uma medida provisória que ia acabar. Então o que tinha do Haddad falar desse assunto? Ele simplesmente jogou água numa coisa que estava muito positiva. Então aí faz com que o Dudu Bananinha faça esse tipo de publicação. 23,59, Petrobras reduz 30 centavos do preço do diesel. Meia-noite, Haddad anuncia a reoneração do diesel a partir de 1º de janeiro. Gente, o ministro Haddad, se ele pudesse, se eu pudesse, eu recomendaria para ele ler esse livro aqui. As 48 Leis do Poder. É um livro aqui, quase um manual de como quem está no poder não deve se comportar para perder o poder ou deve se comportar para se manter no poder. E a regra número 4 diz que diga sempre menos do que é o necessário. Então, simplesmente causou, deu espaço. Aliás, o governo tem feito muitas vezes isso, né? É dar argumentos justamente para as pessoas que querem despolitizar os debates públicos aqui no nosso país e polua, envenenem cada vez mais as suas seitas, né? Bom, então fica aí a crítica, né? E muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal. Vou dar uma encerrada agora porque a questão vai ficar muito longa, né? Mas a gente volta amanhã com mais assuntos que eu deixei aqui para falar com vocês, tá bom? Um grande abraço. Até lá. Tchau. Tchau.